Esse é o forte Tem que construir um forte Eu tenho que construir um forte, velho E eu vou trazer colonos também Galera, agora sim a gente vai trazer colonos Aí, ó O título da live não é fake, não Iremos, de fato, trazer colonos Você sabia que para criar uma espécie nova Eita Tá, você encontra um guerreiro solitário Viajando para Tulga, no meio do oceano Tá ligado? Sabia para criar uma espécie nova Ou No caso, algo de raça nova Você necessariamente tem que fazer Até certo ponto, acasalamentos com sanguíneos A ponto de fixar Como é que é? Fixar determinadas características desejáveis na raça Ué, mano, é evolução Então, meio que é assim, né? Não necessariamente com sanguíneo Mas, tipo assim Alguma raça Alguém Dois elementos Com genética parecida Tiveram que um dia aparecer Para acusarem de ter um descendente Que teve uma mutação E esse descendente Esse filho Ele teve que ter descendentes Com alguns dos outros ali Ou com o irmão dele Para conseguir ir gerando diversificação genética Eu estou falando de você criar uma raça Mas é exatamente assim, mano É que nem eu falei Aí vai chegar num ponto que, sei lá, mano Os dois primeiros cachorros da história Tiveram um filho De duas a uma Ou esses dois pais aí Desse cachorrinho Que foram os primeiros Que tiveram vários filhos E aí eles transaram entre si E começou a gerar um monte de mutação Porque é isso que faz, né? Com seguridade Faz um monte de mutação genética Até ponto de que Uns deram certo A maioria deu errado ali E aí os que deram certo Começaram a meio que Ir para um lado, né? Mas, pô, é exatamente isso, velho Em algum momento Teve os dois primeiros ali Que acasalaram e tiveram Os descendentes É a natureza, galera Não é papinho É o quê? É como o mundo funciona É, não tem um indivíduo primordial Mas, tipo assim Para ter Diversidade genética Isso aconteceu, tá ligado? Muitas vezes Tá, vamos lá Cara, tem Pior que ainda Sobrou um bocado de coisa aqui, né? Elas são de boa qualidade Deixa aí Mas isso que eu falei De você criar Intencionalmente Uma nova raça Tipo de boi e cachorro Mas é O Pitbull Foi criado assim O Neon O Pug também, mano É, é isso aí Cadê minha casa? Tem que ir lá Deixa eu ver se tem vendedor de Materiais de construção Ramses Esse cara aí é militar Então você está falando que o incesto é legal? Não Eu estou falando que a natureza funciona assim E não é incesto Necessariamente Do que eu estou falando Mas agora Se você quer falar se é legal ou não Cara No Brasil Deputado Você que é o meu Conselheiro aí, mano Você que é o nosso parlamentar É legal ou não é Dentro da lei mesmo assim O incesto Como é que funciona? Aí a gente vai ter a nossa resposta Deixa eu ver Cadê minha casa? Eu vou lá mesmo Deve ser a propriedade Aqui Não, não é Aí, ó Tá vendo? A lei diz que é legal Legal e imoral É Não entramos na parte da moralidade Conhece a história da colônia de Roanoke? Não Isso não Os Habsburgos foram extintos na Espanha por causa do incesto Basicamente todos os herdeiros morreram por causa do incesto Eu tô ligado É porque a genética dos caras foi ficando tão bizarra Que todo mundo começou a ter vulnerabilidade, né? Começou a dar problema Deficiência Baixa imunidade Até todo mundo morrer Por causa desses defeitos genéticos Cara, eu vou vender esses peixes mais ou menos aqui É isso Mano, como que eu querer falar de genética chegou a isso? Ué, mano Você que falou de relações consanguíneas, porra Cara, você falou uma piada pra nós rir Toque, toque Quem é? É o charrete A piada era a risada do Chaves Não era a primeira parte Como é que é o negócio? Carta de indulgência Pra que que serve isso aqui, mano? Deixa eu ver se tem gente aqui na taverna Ei, meu homem Seja gentil, me traga o seu bebê Confundiu com o taverneiro Minhas mais sinceras desculpas Ah, meu irmão, não quero saber, não Agricultor Sua Alteza, estamos em Estrema necessidade de assistência Tá, qual que é o problema? Um grupo de bandidos Blá, 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 blá Beleza, eu vou ajudar, mano O dinotário afirma que a sua colônia Será um fiasco Não, não será Não, não será Posso contar uma piada? Pode, é boa Yeah, boa Tá, pô, tô apanhando Mano, deixa eu sair do carro mesmo Ah, que porra é essa, meu amigo? Ah, foi, vai se fuder, mano Infelizmente não deu pra salvar, não É isso aí Falou Tamo junto Vou levar a cidade pra, vou levar a cidadão pra lá Vou ganhar mais Como vão os serviços da cidade? Vamos pelo portão Ah, mas tá de noite Não dá pra fazer nada Pra ficar de manhã Claro, tio, mas eu falei de produção animão Não tem nada a ver com gente que tem tarar na irmã Mas eu não falei de gente Eu não falei de gente não, irmão Eu também não falei de gente não Eu falei que casamentos com sanguíneos tinham que rolar E tá Que casamento, velho? Aí ela tá vendo? Mas tá me bugando, cara Olha que merda Eu falei que relações com sanguíneos tinham que rolar Pra ter diversidade genética Pra acontecer as paradas Aí a galera começou a falar que eu tava falando de incesto Aí começou essa putaria, mano É o chat, cara O chat é o maior elemento, mano O chat sempre leva essas porra, velho Tomar no cu, velho Olha essa merda, mano Tem uma colônia no mundo Quer morar lá? Uma colônia? É bem interessante A vida é cura e perigosa aqui As pessoas dizem que o novo mundo oferece novas oportunidades Tá interessado? Não Não só eu conheço Ah, o cara conhece um grupão de nove maluco, mano Bora 250 conto Vambora, bora, bora, bora Fala uma palavra Ah Uma palavra, não uma letra Não Mas em alguns lugares a letra A pode ser uma palavra Caralho, esse é o subúrbio? Pô, o subúrbio tá mais bonito que a cidade Onde? Onde eu não sei Mas eu tenho certeza que tem Fiquei confuso depois da aula de inglês Se car significa carro E men significa homens Então minha tia Carmen é um transformer Nossa senhora Nossa senhora, mano Alguém dá Alguém dá 10 mil de banho Vitinho, baleia aí, mano Puta merda, véi Aô, pitinho Piada ruim Tem 10 mil de banho Mas não tem problema não Você pode fazer outro aí depois Tá acostumado Deixa eu ver aqui Mas eu vou na igreja, véi Caralho, os cenários desse jogo é muito bonito, véi Desse mod Calvo Aos 20 E tornar cristão, cara Sai fora Desgamado Tá, não vai dar, né Caralho, o subúrbio é tudo assim, mano Que maravilha do subúrbio é esse Esse aqui era diferente Oxi Eu tenho que levar a galera lá Senão não tem como pegar mais gente, não? Aparentemente sim, né Tá, vambora então Um por vila Mas essa aqui é outra, né, véi Já tava em outra vila, já Eu sou monitor de uma disciplina Que o professor é russo Caralho E pediu pra escrever o quê? Os nomes na prova com letra de forma Porque ele não sabe ler a letra Sabe ler letra de mão direita E quem não escreveu Ele meteu o zero ao vivo Caralho, mano Porra Aí ele Aí ele se encorroleu, véi Ele quer aprovar a sala inteira mesmo 10 colonos Aí, ó Tá, devem trazer mais 10, hein Até que eu vou saber quanto que ela tá consumindo Não, mas eu vou trazer mais, gente Vamos lá Comandante ruim, ah, meu Deus Oxi Oxi Vamos ver Cara, tô precisando de mais umas pedras Também, né, véi Eu já vou pegar tudo Se tiver, mano Pedra Madeira Ferramenta Se bem que ferramenta não tá compensando, não Pedra de madeira até compensa Conseguiu o Trovo Mestre? Trovo Platina? Não Por quê, mano? Trovo Mestre Trovo Platina Mano Não preciso falar isso, não Mas eu tô na Trovo Tô no parceria Mano, a parceria tá garantida aí Não tem perigo nenhum É isso aí, mano Não faz diferença os tiros, tá ligado? Gold pra cima não faz diferença nenhuma Pra vocês, né? Pra mim faz Óbvio Cara, vou pegar mais umas uvas aqui também Pior que na prova só tinha duas questões E uma não tinha como não resolver Não tinha como resolver Quando eu peguei pra resolver com a turma Foi engraçado Ah, mas o cara então Tava querendo fuder todo mundo, né? Tá de noite, não dá Vai ficar de dia Cara, treinamento de soldado nesse mod É uma bosta, véi Da hora é esse mundo que você cruza um oceano grande o suficiente pro outro lado ser chamado de novo mundo em um dia Ah, melhor do que o Sixty Century Que você literalmente vai dar a volta ao mundo em dois dias Ué, velho Não tem gente querendo vir com nós, não? Oxi Cara, como é que eu chamo o povo lá pra... Ah, mano Você tá de brincadeira, véi Apareceu e agora não tá aparecendo mais? Que galuleira É, não aparece ninguém Tá achando que eu vou ter que vazar daqui e ir pra outro lugar Cara, eu vou começar a andar um pouco a pé só Mas meu cara emagrece Tem que ser o jeito Tem que ser o jeito Eu vou ter que descer lá pro Zara Quer coisa, se não tiver gente pra pegar lá Eu vou destruir o... A base Dos bandidão ali Centro... Olha, bastante coisa aqui Aí, ó Mais dez pessoas Subúrbio aqui é igual também Não, subúrbio aqui é diferente É, parece que não tem nada aqui não Deixa eu ver essa praça da cidade Não tem nada aqui não Faz diferença em premiação de sub E premiação de ace e esse plus pra você Não trouxe 500 Porque a box de ace e esse plus Pegamos mais follow Pois é Eu acho que não Eu acho que não vai diferença não, mano Trove 500 é puramente horas, né, mano Horas assistidas e tal Não tem nada a ver com isso Deixa eu ver, mano Eu tô com 11 mil de grana Galera, eu vou investir mais um pocado em... Em cabana Boa noite, Bill Tá chegando, eu tô indo Incidente de fronteira, hein Ixi Indo o Vaerj e o Sarranidas Quebrando o pau Tá indo Falou, mano Boa noite Fudeu Acho que agora Fudeu de acordo mesmo E eu tô a pé ainda, mano Ou não Ou não Oxi Fudeu, mano Calma aí Calma aí, cara Achei um lugar bom pra nós batalhar Só Aqui parece que tá bom, hein Não 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 Aqui já parece que tá mais interessante Fudeu! Hold the fucking line! Dói! Peguei um cavalo! Vem aqui, cavalinho! Não dá! Não! 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 Morre! Tá com fudeu! E aí 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 Cara quando é que eu salvei o jogo E aí 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 Ah eu salvei aqui cara E aí E aí Antes de enfrentar os bandidos Ah Acho que eu vou por aqui mesmo E aí 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 MóHO E aí E aí E aí E aí É isso? Eita, pô, o cara tá até voando. Volta aqui! Volta aqui, desgrava! É isso! Ai! Caralho, consegui, né? Caralho! Será que você poderia me seguir? Falta um follow pra eu ir pra nível 2 na trova. Tá ligado que isso não faz muita diferença não, né? Se você não for streamer. Eu sigo depois, mano. Tá. Eu ainda não tinha conseguido aqui pegar os malucão lá pra ir, não, né? Posso controlar a piada? Pode! Lógico que pode, Vitinho. Mas não me bane. Aí, meu amigão, vai depender da sua piada. Não tem muito o que eu possa fazer. Tá, eu vou ali destruir o negócio. Só dá aí minutinho, mano. Se tem medo, não. Pode fazer a piada. Se for ruim, é só dar minutinho, mano. Dá nada. Olha o deserto aí, ó. Vamos matar os bandidos. Não, vem comigo. Vem comigo. Tu conhece a história do monstro de Leblon? Do Leblon? O dono de um fundo privado que derreteu quase 10 bilhões no mês só. 10 bilhões! 10 bilhões de reais! 10 bilhões de reais! Sai fora, mano. Não! Não, não é que eu tenho só 6 soldados. É porque isso aqui é invasão de... De privacidade, tá ligado? É invasão de propriedade. Tô invadindo a base dos bandidos, mano. Ah lá, véi. Brotou gente ali, porra. Ah, não, véi. Toma! Tinha dois caminhões voando. Um deles caiu. Por que o outro continuou voando? Porque era um caminhão pipa. Galera, qual é a avaliação de vocês pra essa piada? Bem, aparentemente já, né? Nem precisei de falar muito. O ban já foi realizado. Tá, porra. Esse cara tá de puente, meu. Porra, é essa? Então, vai agora. Bota aqui, capeta. Nossa senhora, eu tô com duas flechas em cada ombro, olha lá. Uma em cada ombro. Parecendo asa. Só usar costinha mesmo. Onde mais? Ali, ó. É o último soldado. É isso, porra. Com sua retirada impedida pelo resto das suas tropas, os bandidos energéticos caem um monte de seu decidido ataque. Mano, nossa senhora, a tradução tá toda torta, velho. No... Gostei. Bravo. Oh, can't you see? You belong to me. Every single day. Ó, tem Zé Milho aqui, caralho. Foi agora em janeiro. Pela notícia, o fundo tava alavancando... Tava alavancado em ações do Banco Inter. Aí, pra derrubar a posição deles, começaram a vender e o resto é história. Nossa. 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 Quem canta essa música? Deixa eu ver. Ué. The police. The police. Os homens. Então deixa ele só... Agora já era. Agora eu vou cantar junto, irmão. Agora que você pediu só pra eles cantarem, mano. Ó. Oh, can't you see? You belong to me. Howieee? Oy. We... Arraba. Azde, you take. Ech. 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 Nossa, fodeu, mano. Eu tô com um machado aqui, pô. Ah, que que aconteceu? Pô, foi essa, mano? Fodeu. Pô, foi essa, mano. Ah! Aí, ó, agora deu bom. Eu espero. Tava todo torto. Toma, lampeu. Mano, vou matar o próximo na picareta, só. Cara, só não recruto mais pessoas porque eu não tô querendo aumentar o meu custo, tá ligado? Ah, ó. Ah, ó. Bonita! Ah, ó. Ah, ó. Acabei de pegar um cavalo que vale mil quinhentos e sessenta. Ah, caralho. Velocidade, quarenta e sete. Manobra, quarenta e cinco. Investida, onze. Prefiro, caralho. O caminho ainda, velho. Ação de cruz em geral, caralho. Y até sãow. Marino. Mas é o moleiro. Tau no sinal de formas de sauveragem e idade de criação. Em Scottish sim. Ahhhh Como é que é, mano? Essa música é sobre Cuba? Comunista! Seu esquerdalha! Compreendo mesmo que tem lepra. Vou comprar mais dois cavalinhos de carga só pra dar uma guinada aqui, ó. Ah, esses daí que é os colonos, mano? Comandante comprovado. Aê, ó. Isso aí, pata. Bora lá pra... Zanzedandar. Zanzedandar tá ficando pequeno, tô ligado, tô ligado. É porque ele não pode ser grande, ele não pode passar dos 40, tá ligado? Bora. Cadê? Aqui, bora. Os colonos tá vindo atrás? Cá está. Esse exército reduzido, mano... Eu tô cortando o orçamento da defesa, tá ligado? Deixa eu ver aqui que eu vou pegar, mano. Vou melhorar o arco nesse cara só. Piada. Pode? Pode. Lógico que pode. Aê. Ué, minha população tem zero. Tem dez. Hã? Eu não tinha trago dez pessoas pra cá? Como assim, mano? Como assim, mano? Deixa eu botar aqui. Será que elas morreram? Morreu não, irmão. Você tá blefando. De noite. Subúrbio, mano. Mais rápido. O cara andando com o camelo nos canais de Veneza. Muito bom, mano. Essa é braba, hein? Essa é braba, hein? Essa é braba, hein? É a aba, mano. Essa é braba. Essa é braba. Tá. Parece que agora tá certo. Agora deu bom. Vinte e vinte, ó. Certinho. Vamos dar colônia. Ah, eu tenho que colocar um lugar pra eles spawnarem, né? Tô esquecendo. Você é a dança da quãe. Você é a dança da quãe. Você pode dançar. Essa música é boa, mano. Essa música é boa. Tá, porra. Entendi, foi nada. Em tese, esses spawn points, mano, são pra galera começar a spawnar. Aí a gente conseguir ver o povo andando, né? Por aí. Bem, em tese, é isso aí, né? Ah, são três necessários. Tá, espendo. Ah, é isso aí. Ah, sou. Travadão, mano Tomar banho, velho Ah, não Galera Seguinte, meus patrois Vou encerrar a gameplay por aqui, tá bom? O jogo comecei cedo a live, eu vou terminar o Reddit Hoje eu vou terminar o Reddit Hoje eu vou terminar o Reddit Hoje eu vou fazer Reddit não, mas hoje vai ter